Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Fida dos Laços da Fê. Eu já tô com a mamãe. Olá, meus amores, tudo bem com vocês? E se você tá chegando aqui agora no nosso canal, caiu de paraquedas aqui. Gente, se você ainda não for inscrito, o que é que tem que fazer, Sofia? Deixa o seu like e se inscrever no canal, né, gente? Se inscreve no canal e compartilha com seus amigos e amigas que são laceiras, que aqui no nosso canal tem muito passo a passo bacana de lacinhos. Mas hoje eu vou fazer um vídeo diferente, porque chegou alguns porta-laços lá no nosso site. Chegaram cabides, na realidade, né, pra vocês fazerem uns porta-laços, gente. E são muito lindos, olha só. Só que eu vou fazer com alguns aqui que já, isso que eu vou mostrar pra vocês, que eu coloquei no site e esgotaram no mesmo dia, mas a gente já tá pedindo reposição, tá? Então eu vou fazer o vídeo aqui e em breve vai ter reposição lá no site, se eu não me engano. O que tá tendo lá no site? Essa bicicletinha aqui tá esgotada, mas eu já tô pedindo ela novamente, tá? Lá no site tem ela na cor rosa claro e pink. Tem esse modelinho aqui, ó, também, que é a da menininha, olha que fofo. Tem várias cores, pra colocar uma fita só, passante é número 9, tá, gente? É, tem várias cores lá, mas eu peguei só uma de cada pra mostrar pra vocês. E esse da florzinha, esses aqui estão disponíveis lá no site, eu olhei agora e ainda tinha. E esse modelinho de nuvem aqui também, gente, tem várias cores lá, eu peguei só algumas pra mostrar pra vocês, ó, o modelinho de nuvem. E ele, gente, se eu não me engano, tá tendo lá no site na cor dourada, mas, como eu falei pra vocês, já estou correndo atrás de reposição, tá bom? Deixa eu mostrar pra vocês aqui a bicicletinha rosa claro, olha que linda, gente. Bicicletinha rosa claro, olha aqui. Tá tudo esgotado. Tá, mas a mamãe, ó, esse aqui, se eu não me engano, é a nuvenzinha dourada que tem disponível lá no site, que ainda tem. Mas, gente, eu já tô pedindo reposição em uma quantidade maior, porque eu não esperava que iria esgotar tão rápido. Mas eu queria muito fazer esse vídeo pra vocês, porque eu separei uma pra Sofia, né, e ela queria muito que eu fizesse, né, Sofia? Eu até falava, mamãe, vamos fazer esse vídeo. Que ela tá doidinha com o porta-laços dela, né, pra gente organizar as tiaras dela e os laços. Então, resolvi fazer, mesmo estando esgotado lá no site, vai lá no nosso site pra conferir tudo que a gente tem. Ainda tem alguns cabides lá disponíveis, né, como eu falei pra vocês, da florzinha, da nuvem dourada, da menininha. E o nosso site, eu vou deixar aqui na telinha, é fitaslaçosdafe.com.br. E você vai encontrar todo esse material, ó, de fita, tiara, apliques, tudo que você precisa, além de personalizados também, pro seu negócio aí de laço. Gente, e olha só, já deixei duas prontas, ó, da Sofia aqui. Segura aqui, Sofia, pra mamãe. Ó, já deixei duas prontas. Eu coloquei dois lacinhos, né? E aí, eu coloquei na fita amarela, pra combinar com esse detalhe amarelo. Fiz o lacinho pink, pra combinar com a bicicletinha pink. Deixa eu mostrar mais de pertinho aqui. E o miolinho verde aqui, gente, eu fiz pra combinar com essa florzinha verde aqui, olha. E essa? É, tem duas florzinhas verdes. Então, eu fiz o miolinho verde, né, o lacinho pink pra combinar com o pink aqui. E as tiras amarelas. E aqui na pontinha, gente, olha que delicado. Eu fiz assim, ó, com as florzinhas e as pérolas, que dá pra colocar tiara aqui, tá? E aqui, gente, eu fiz só pra colocar laço nesses aqui. E o último que eu vou fazer aqui pra ensinar pra vocês é pra colocar tiara, tá bom? É, vou colocar alguns pra fazer tiara, tá bom? Pra vocês verem como que faz também. Então, gente, bora lá, porque a gente vai precisar. Vamos precisar de fita de 38mm, tá bom? Da Sandy, que eu tô usando aqui. Esse amarelo que eu tô usando é o 115. O pink é o 31. E o verde é o verde 68, tá bom? Então, aqui, ó, de fita, pra fazer aqui essa tira maior, a gente vai precisar de 85cm, tá? Vou medir aqui pra vocês. Eu já deixei aqui cortadinho. Então, a gente vai precisar de 85cm. É. Olha aqui, gente, 85cm, tá? Pra fazer esse primeiro passo aqui. Ó, o que a gente vai precisar é da fita de 38mm, né? Vou usar a pink e a 114. A de 10mm eu vou usar o verde 68. As florzinhas que eu vou usar, que tá lá no site também, mini flor de tecido, é a pink. A gente vai precisar de pistola de cola quente. A minha que eu uso aqui em todos os meus vídeos é essa daqui da ladeira, tá? Deixa eu puxar o fiozinho dela aqui. Essa aqui da ladeira pequena, ó. Pequena, tá? A minha pequenininha. E tem lá no site também, tá? Tem ela pequena, grande. E o bastão de cola que eu uso é o bastão da Tecbond. O fino, que é pra pistola pequena, tá? Eu gosto mais da pistolinha pequena, porque ela cola muito bem, esquenta bem. E o biquinho dela sai menos cola, né? E ela é menos pesada que a grande. Então, eu gosto muito dessa pistola da ladeira pequena. Gente, olha só. Então, bora lá. Primeiro passo que a gente vai fazer, selar as pontinhas. Vamos selar as pontas. Gente, fica muito lindo. E aí, a gente vai enfiar aqui no buraquinho aqui, ó. Ó. Esse aqui da bicicletinha, o pessoal fez esse buraquinho. Aqui, ó. Com três e meio centímetro, então. Mas, mesmo assim, dá pra colocar a fita de trinta e oito, ó. Mas, esses dois tá com quatro centímetros. O de cá, acho que esse de cá, eles fizeram pra fita número cinco. Mas, eu não queria colocar cinco aqui. Queria todas nove. Então, eu coloquei nove. Os próximos que virão, eu já pedi pra eles fazerem todos com quatro. Pra ficar igualzinho. Mas, eu coloquei e ficou beleza, ó. Ficou bem legal. Não ficou defeito nenhum. Dá pra usar tranquilamente também. Mas, se você quiser colocar a número cinco aqui, quem comprou lá no site dessa remessa, pode colocar também. Ó. Então, eu enfiei a fita aqui, ó, de trás pra frente, tá? Pro acabamento ficar na frente. E aí, a gente coloca um lacinho. É, a gente vai colocar um lacinho, né? Só que, aqui, ó. A gente vai medir, vai trazer aqui pra frente. E pra colar, tem que dar quatro centímetros aqui, ó. Deixa eu levantar aqui. Ó. Vou medir aqui pra vocês. Tá vendo, ó? Que deu quatro centímetros daqui até aqui, ó. Vou medir aqui pra vocês verem de novo, ó. Quatro centímetros. Então, deu quatro centímetros. Confere se tá retinho. Se realmente... Deu os quatro centímetros. É. Porque tem que ficar tudo do mesmo tamanho que eu já fiz os outros, né? Então, aí, eu vou passar cola quente. E vou colar aqui, ó. Prontinho. E aqui, a gente vai colar o lacinho pra fazer esse acabamento. E aqui atrás, ó, não fica nada, gente. Não fica nenhum... É... Defeito. É, não fica aparecendo aqui, ó. E aqui na ponta, o que que a gente vai fazer? A gente vai medir seis centímetros, ó. Seis centímetros, tá vendo? Mediu seis centímetros, você vai dobrar. Vai dobrar. E será que não vai caber todas as minhas tiaras? Vai caber várias tiaras. Feito isso, você vai passar cola aqui na pontinha. Depois a gente vai colocar meus laços e as minhas tiaras pro pessoal ver, né? É, vai pegar alguns lacinhos lá pra experimentar, né, Sofia? É. E aqui, gente, pode usar como porta-tiara em todas as pontinhas. Mesmo nesse que eu fiz pra colocar sóbico de pato. Aí, gente, conforme eu for colocar os laços da Sofia, que eu ver que tiver mais necessidade de colocar mais pratear, eu vou colocar, porque ela tem muita tiara. Mas no momento eu vou fazer pra ensinar pra vocês aqui, só desse lado aqui eu vou colocar um pouquinho pra mostrar pra vocês. Então, eu já fiz o acabamento aqui, fiz o acabamento aqui também pra frente, porque aqui atrás vai ficar assim, ó, perfeito. Não vai dar pra ver nada. E vou colar nas minhas florzinhas. São três florzinhas. É muito lindo, né, pessoal, esse trabalho. É lindo, né, meu amor? É, e eu posso ajudar, né? Aqui, gente, você vai pôr colinha quente aqui na florzinha e vai colar ela aqui, ó. Bem em cima da nossa emenda aqui pra não aparecer nada. Nadinha de nada. É, aí fica um trabalho bem bonito. E aí, eu vou colar outra na ponta aqui. E por último, eu vou colar do meio pra ela ficar por cima, pra ficar mais bonitinho, tá? Ó, colinha quente. Esse trabalho é o mais lindo que eu vi da mamãe, fazendo com esse cabide personalizado. É. Então, gente, pra colar as pérolas aqui no meio, eu vou usar a cola T6000, que também tem lá no site, né, Sofia? É, eu tô aqui embaixo pra vocês me verem mais direitinho. Aí, não, tem dó. Então, gente, ó, a gente vai colar aqui. Gente, eu nem falei o material todo no começo, tava toda empolgada. Mas eu vou falar agora, ó. A gente vai precisar da cola T6000 e dessas pérolas aqui, ó, de 5 milímetros. Pra fazer... É meia pérola, tá, gente, isso aqui. De meio milímetro. Pra colar aqui, ó. É, a gente cola e fica muito, muito... Muito mais delicado, né, Sofia? Aí fica parecendo uma meia bola. Olha, gente. Olha que lindo que ficou, gente. Chama suas crianças que ela vai ficar apaixonada. É, todas as meninas vão querer porta-laço, igual a Sofia. Vai ficar doidinha. Gente, olha só. Olha que acabamento maravilhoso. Olha aqui atrás. Não vê nada. Minha mãe tá muito feliz. Muito lindo mesmo. E agora a gente vai fazer... Eu sempre quis fazer um porta-laço pra Sofia, só que, como se diz, né, quem aí também é assim, a casa do ferreiro espeto é de pau. Então, eu enrolei, mas agora chegou esse e eu não aguentei pra fazer. Gente, e agora vamos fazer o lacinho. Uma seguidora aqui do canal pediu pra gente fazer, pra mim fazer aqui o lacinho gravatinha duplo. Então, eu ainda não tinha tido tempo de fazer, mas aproveitando o gancho aqui que eu tô fazendo o porta-laço, eu vou fazer, ensinar vocês a fazer o gravatinha duplo, tá? Então, vai ser um vídeo bem legal, porque vocês vão aprender duas coisas ao mesmo tempo. Então, essa gravatinha dupla, gente, vou pegar aqui pra medir. Nós vamos usar 31,5cm. Pessoal, a minha mãe, tipo, aproveita que a pessoa pediu pra fazer a lacinha dupla pra decorar aqui. Isso. Tem alguns pedidos de laços pra fazer aqui no canal, gente. Só que tá muita correria aqui, porque tem muita caixa pra enviar. Então, assim, tenham paciência. Pode mandar lá o que vocês querem que eu faça aqui no canal. Se for realmente um laço que eu consiga fazer, se for um laço que eu acho que é meu estilo, eu vou fazer pra vocês, tá? Só que tem que ter um pouquinho de paciência, porque é bem corrido pra mim. Então, às vezes, não dá pra fazer muitos vídeos por semana. E tem essa criança aqui. É, tem essa criança pra me cuidar. E eu vou encaixando aí, tá? Pra tá fazendo os vídeos. Demora um pouquinho, mas eu faço. Então, gente, ó. Trinta e um centímetros e meio da fita de trinta e oito milímetros, número nove, pink trinta e um. Claro que vocês vão escolher as cores que vocês quiserem, combinando com os cabides que vocês comprarem, né? Olha aqui que eu vou dar pra vocês. Um coração, gente. Ó, vamos fazer agora o lacinho gravatinho duplo. Presta bem atenção. A gente vai dobrar um pedacinho aqui, ó. Eu não vou dar medida pra vocês, porque depois que eu fizer as duas voltas que eu vou medir. Ó, dobra um pedacinho aqui, aproximadamente uns dois centímetros. Depois, novamente, aqui de novo. Não tem... Agora sim que eu vou medir. Depois que eu dobrei... Isso aqui, gente, tem que dar seis e meio centímetro. Pra ficar igual os outros que eu já fiz, tá? Seis e meio centímetro. Não deu, ó. Aqui não deu, tá vendo? Deu quase seis. Então, eu vou ajustar. Por isso que eu falei pra vocês... Tem que dar uma ajustadinha às vezes. É, não vai de primeira. É, às vezes, né? Pessoal, às vezes vai de primeira. Ó, não deu ainda. Tem que aumentar mais um pouquinho. Então, quando for dobrar a primeira vez, é em torno de três centímetros e pouquinho. Porque é seis e meio que eu preciso, né? Então, ó. Deixa eu ver aqui se deu. Agora já ficou meio grande. Mas tem que ter paciência pra se fazer igualzinho. Porque os outros foram nesse tamanho que eu fiz. Ó, agora deu aqui, ó. Seis e meio. Seis e meio. Aqui, até aqui tem que dar... Daqui até aqui embaixo tem que dar seis e meio, tá vendo? Deu seis e meio? Deu certo. Então, agora eu vou pegar a outra parte pra fazer aqui a gravatinha duplo, né? Ó, dobrei aqui. E venho, faço aqui. Lembrando que você tem que deixar, ó, desse lado, ó. O mesmo tantinho que você deixar desse lado. Pra não ficar um lado maior que o outro. Aí você faz assim, dá uma reparada, vê se ficou do mesmo tamanho. Beleza, agora eu vou colocar um alfinete aqui, ó. Onde eu acho que é mais ou menos o meio aqui, só pra segurar as fitas. E vou descobrir o meio, ó. Vou dobrar. E dobra e descobre o meio. Finalmente o descobrimento. Ó, vou tirar o alfinete aqui. Então, o meio é aqui, ó. Já vou enfiar o alfinete aqui, onde é o meio. Vou dar uma dobradinha aqui e abrir de novo. E descone. Ó, o meio é aqui, tá? Onde eu coloquei o alfinete aqui. Passarela, o lacinho lindo. E agora, gente, a gente vai fazer seis pontos, tá? Vou começar aqui. Um. Ó. Aí eu vou contar. Um. Aí eu vou contar. Dois. Dois. Três. Três mais três é seis. É verdade. Quatro. Cinco. Às vezes dá uma demorada e aí a gente fala assim. Seis. Seis. Então, separa aí, porque às vezes vocês estão muito animados. E aí a gente vai franzir isso aqui. Esse lacinho muito fofo na passarela. Uhum. E aí, gente, aqui atrás. Ó. Agora a gente vai dar dois nozinhos aqui atrás. Pra dar um... Finalizar aqui. Vai ficar muito lindo, pessoal. Vai ficar tudo do mesmo tamanho. Vai ficar uma fofura. Dá vontade de apertar, né? Uhum. Olha, gente. Então, o lacinho aí você ajeita aqui, ó. Dá uma... Vou pegar já a fita pra mamãe já pensar. E aí, o lacinho vai ficar assim, ó. E aí, o lacinho vai ficar assim, ó. Aqui atrás, ele fica assim. E aqui na frente, ele vai ficar assim. E agora, como que a gente vai fazer... Aí, você centraliza bem, tá, gente? Que às vezes a gente dá as voltas aí, o laço com um lado maior que o outro. Mas dá pra puxar aqui, ó. Tá vendo? E aí, a gente vai usar essa fita de 10 milímetros na cor verde 68 pra fazer o acabamento aqui no meio. E aí, vocês tão vendo aqui, ó, que a mamãe aqui enrolou? É. Ó, vai colar a fitinha aqui atrás. Vai vir pela frente. Vem por trás novamente. E aí, na hora que chegar aqui na frente, gente, a gente dá uma viradinha na fita assim, ó. Aí, pra ficar desse jeito. Tá vendo, ó? O jeito que vai ficar, ó. Tá normal. Que dá um charminho isso aqui, né? Ó. E aí, agora eu vou cortar aqui atrás. E... Colar. Colar normal. Muito fácil, né, pessoal? E dar um acabamento bem fofinho. Mas ficou muito fofinho e já faz o acabamento e isso é muito fácil, né, pessoal? Olha aí, gente. Que gracinho. Fica o miolinho assim, ó. E aí, agora a gente vai colar aqui no nosso... Na nossa tiara de forma que fique... Na nossa tiara, ó. No nosso porta-laço de forma que fique na mesma altura dos outros, tá? Então, eu vou firmar aqui na mesa. Talvez vocês não vão conseguir ver direitinho só pra mim colar igual os outros, tá? Vou esticar bem esticadinho. É que a minha mãe pensa que a gente já vai colocar a tiara, né? Ó. E aí, eu vou colar aqui. E aí, tem que ser nessa emenda aqui, tá, gente? Prazer mais pra cá, porque minha cola tem um fio curto. Ó, vou colar, passar a colinha aqui. E o lacinho tem que ficar de forma. E tampe essa emenda. Mas que fique igualzinho aqui, ó. Aí, ficou tudo igual e a gente já terminou. Tudo na mesma altura. E a gente já terminou, né, pessoal? Ainda não. Terminou ainda não. Ó, gente. Deixa eu puxar um pouquinho aqui. Acho que a gente vai colocar mais negocinho pra colocar mais, né? Mais tiara. Beleza, isso. Agora, eu vou pegar pedacinhos de... Deixa eu ver aqui. Deixa eu pegar aqui. Eu vi algumas meninas fazendo com nove centímetros. Outras com mais centímetros. Eu acho que dez... Acho que a gente vai... Dez centímetros fica legal. Vou mostrar pra vocês. Pra dobrar, pra ir no colante, pra colocar mais tiara. Isso. Aí, eu cortei um pedacinho de dez centímetros. Isso aqui, você vai cortar quantos você quiser. Porque daí, você vai... Às vezes, a mamãe não gosta... A criança nem tem tiara, ou tem poucas. Então, não adianta. Você tem que fazer conforme a cliente pede, né? Então, eu vou só ensinar pra vocês. Eu, então, vou unir aqui, fazer um elozinho, né? Aí, parece uma tiarinha, só que pregadinha assim. E aí, a gente vai colar aqui, ó. Vai colando, colando e colando. Já vou passar a cola aqui atrás. Se você quiser costurar, você costura, tá? Mas eu, com a cola quente, já acho que vai segurar bem. É. Ó, que a tiara é maneirinha, né, gente? Tecido com cola quente, cola muito bem. E pra fazer o acabamento, pra não ficar feio, né? Claro, a gente vai usar as mesmas florzinhas que a gente usou lá embaixo. Mas se você quiser outras ideias, você pode fazer. Olha, gente. Pessoal, vai dar muito trabalho. Não, é bem fácil de fazer, não dá trabalho, não. Sim, eu tô falando que vai demorar. Só que fica muito lindo. Vai demorar um pouquinho, né? Fica muito lindo, gente. Vale muito a pena. A gente cola duas florzinhas assim. Só que aí, a gente cola do meio por último. Olha, gente, como que vai ficar. E aí, você vai colocar a tiara aqui, ó. E esses elos de tiara, você vai fazer igual eu falei, conforme o desejo da cliente. Você vai perguntar pro cliente, né? Sua filha tem mais laços, ou mais laços no bico de pato, ou mais laços na tiara. A Sofia, por exemplo, tem mais laços na tiara. Aqui, ó. Coloca aí, só pra... Deixa a mamãe fazer o acabamento aqui primeiro. E aqui, com a T6000, já vou colar as pérolas. Porque a mamãe já colocou todos os pingos, aí ela já colou tudo. É. Vou fazer as contas aqui, mais ou menos, pra deixar mais ou menos um valor estimado aí que você pode tá cobrando. Mas lembrando que você tem que calcular, tá, gente? Porque cada pessoa gasta um valor pra fazer. Pessoal, olha essa florzinha, combina com essa. Isso, as florzinhas combinam. Coloca essa só pra dar uma olhadinha. Olha aqui, gente. Vou colocar a tiara da Sofia aqui. Vai fazer com a... Deixa eu ver aqui. Pronto. Olha, gente. Segura aqui pra mamãe, aqui em cima. Olha, gente, como que fica pra colocar a tiara. Às vezes não fica muito em pé, né? E aqui, gente, vai prender os bicos de pato, tá bom? E aqui você vai colocar quantos você quiser desse aqui. Eu vou fazer mais um pra vocês verem. É, a gente só vai... Pessoal, olha aqui. Eu falei pra vocês que eu ia fazer mais um, mas eu não... Eu já fiz logo em toda a tira, ó. Porque a Sofia tem muita tiara, então eu já aproveitei. Vocês podem fazer assim, ó. Deixando espaço pra você enfeitar, colocar mais florzinhas. Ou você pode colocar o ela aqui por baixo. E aí não precisa fazer esse acabamento em todos. Mas é porque eu escolhi fazer esse acabamento. Pessoal, eu ajudei a minha mãe. Eu sou uma verdadeira laceira. É, uma verdadeira laceira. Ela falou, mamãe, eu te ajudei a fazer... Te ajudei a colar as pérolas. Então eu sou uma verdadeira laceira, verdade? Sou uma mini-chefe. Olha isso, gente. Eu vou tentar mostrar pra vocês ele ali na parede. Pra vocês verem ele inteiro, tá? Olha isso, gente. Pode segurar em qualquer lugar. Olha isso, gente. Que coisa mais linda. Ó, vocês viram que eu fiz vários de tiara. E eu decorei todos. Por isso que eu queria assim. Mas se você quiser, pode pôr o elo mais pra cima. Pra não aparecer a emenda. E aí não precisa decorar. Mas eu quis assim pra ficar mais bonitinho. E aí, gente. Eu vou colocar... Vou colocar pra vocês aqui a tiara. Pra vocês verem. Eu vou até tirar a minha. Ó. Filmar e fazer ao mesmo tempo. Que é difícil. Olha, gente. Que fofo. Aí eu vou colocar mais uma. E a mesma... Tem que tomar cuidado, tá? Deixa a mamãe te ajudar aqui. Tu, 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 tu. Ó. Tu, 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 tu. É meio difícil, viu, pessoal? Ó. Não, não é difícil. Não é muito fácil. Ó. Chegar mais perto aqui. Só meu peça. Não aguenta muito, não. O braço do Vê tá cansando. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado demais esse vídeo. Se fizer, me marca lá no Instagram, tá? Me marca. Deixa seu comentário aí se também você chegou. Você é novo aqui no canal. Você tá aprendendo bastante aqui comigo aqui no canal. Deixa seu comentário se gostou desse vídeo. Um grande beijo pra vocês. Esperem que logo terá reposição dessas fofuras lá no site, tá? Do Cabit. Até o próximo vídeo. Tchau. Foi muito legal. Mua. Fiquem com Deus. Abraço de urso. Abraço de urso. Tchau, gente. Grande beijo pra vocês. Fiquem com Deus.